Fala galera do canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês hoje do Mi Mix 3. Cara, esse celular da Xiaomi, a galera tem pedido muita informação sobre ele e ele tem um custo-benefício muito show. É um smartphone acessível, mas que vem com configurações muito legais pra gente utilizar na atualidade de fato, com as principais coisas que nós fazemos na atualidade. Inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço pra tentar encontrar aí o preço mais baratinho do Brasil pra esse modelo. E eu tô deixando um link de referência aqui na descrição pra quem quiser. É o primeiro link aí da descrição. Acessa, dá uma conferida, vê todos os detalhes lá, todas as informações. Se você adquiriu o seu, volta aqui no canal depois e deixa aqui nos comentários tudo o que você tá achando sobre ele, como ele é pra você. Se você já tiver esse modelo também, opina aqui embaixo, sabe? Deixa a sua opinião, comenta aqui embaixo, isso vai ser muito legal. E vocês vão estar ajudando diversas pessoas que acessam aqui o canal. Primeiro ponto que eu gostei muito nesse smartphone. Ele tem 3200 mAh. Essa quantidade de bateria é mais do que o suficiente pra que eu consiga passar o dia todo utilizando o smartphone e não precise me preocupar em colocar o smartphone aí pra recarregar. Então no meu caso, é mais do que o suficiente aí pra mim estar utilizando com muita tranquilidade. Ele tem o slide duplo de 24 megapixels. Ele também tem um sensor de profundidade de 2 megapixels, pessoal. Ponto legal de você ter um sensor de profundidade é você conseguir fazer fotos com um fundo embaçado e também conseguir filmar com um fundo embaçado. O sensor lhe dá essa característica de você conseguir trazer imagens mais profissionais, imagens mais bonitas, sabe? De câmera profissional que tem lente. Então, você consegue estar fazendo essas fotos mais profissionais e isso fica muito bonito, fica numa estética muito boa de fato. Eu acho isso simplesmente sensacional, não tem nem o que dizer. Outro ponto muito legal é que na parte de trás ele tem duas câmeras sendo uma de 12 megapixels wide que é onde você consegue colocar muitas coisas na sua imagem e a outra câmera você tem uma telephoto. Então tanto pra você fazer imagens à distância, sabe? Colocar bastante gente, cara, é simplesmente incrível. Não tenho nem o que dizer. A Xiaomi é muito bem conhecida por ter excelentes câmeras, por trazer excelente qualidade em relação à fotografia, em relação à vídeo. Outro ponto que eu gostei muito nesse smartphone é que ele vem com o Qualcomm Snapdragon 845. Então isso é muito bom, pessoal. É um processador muito legal. Você vai conseguir botar os principais jogos que nós temos na atualidade. você vai conseguir trabalhar muito bem com o aplicativo, cara, das redes sociais, aplicativo do YouTube, aplicativo de banco. Cara, super tranquilo em relação a isso. Não vai ter nenhum tipo de problema em relação à quantidade de aplicativos e tal que você vai poder rodar, principalmente esses aplicativos que são mais comuns, né? Que mais pessoas utilizam. Super tranquilo de fato. Outro ponto também que me agradou muito é que você encontra ele na versão de 6 GB, 8 GB e 10 GB de RAM. Então é um smartphone que ele valoriza a sua função de multitarefa. Para você que quer fazer muitas coisas de maneira simultânea, cara, esse smartphone, ele é bem legal para você que quer ter várias atividades, para você que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para finalizar, galera, em armazenamento, você vai encontrar ele na versão de 128 ou de 256 GB. É muito espaço. Para quem precisa de espaço, cara, é incrível, assim. E é um smartphone que para faltar espaço você tem que colocar muita, muita coisa mesmo. Isso aqui é bem mais do que o suficiente. Hoje em dia eu rodo com 64 GB de armazenamento e não sinto falta de ter mais espaço. Imagina quem precisa de bastante espaço. É um smartphone incrível, não tem nenhum o que dizer. Bom, quer saber mais? Acesse aí para o meu link da descrição. Vê a ficha técnica, vê todos os detalhes. Se você tiver dúvida, quiser saber mais informações, cara, compartilha comigo aqui nos comentários. Em breve eu trago mais informações aí para você, sabe? Então, cara, pode opinar, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Isso vai ser muito legal. Mas eu acho esse smartphone muito, muito bom. Para quem precisa estudar, para quem precisa consumir conteúdo, para quem precisa aprender vendo vídeo, e até também para quem vai trabalhar, precisa de uma boa ferramenta, um smartphone muito legal para estar trabalhando, para estar fazendo as principais atividades aí do dia a dia. É um smartphone de fato muito, muito bacana para isso. Então dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Foi o preço mais baratinho que eu consegui encontrar para esse modelo aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, dos seus amigos, das suas redes sociais. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!